Música Muito bom dia, tá começando mais um Game Carioca aqui na tela da Band Eu tô ao lado dela, a Agatha Meirelles, que não sai do Game Carioca porque tá varrendo Tá vencendo um a um e hoje tem um oponente à altura Marco Sadoc, primeiro é um prazer ter você aqui no Game Carioca Você foi intimado na semana passada, mas aí por uma questão... Ficou com medo Tava no departamento médico, exatamente, tava se preparando um pouco mais Aí Clara Nery perdeu e você, chegou o seu momento Meu momento de ganhar É, de ganhar Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando O que tá escrito aí, querido? Sadoc campeão, nada a ver com o meu time, apenas aqui no Game Carioca É, você vê que o Botafogo tava cantando essa vitória já A gente não vai falar sobre isso hoje, é Brasil e Argentina É, Brasil e Argentina, foi ó, ih rapaz, Sadoc chorou Já começamos num clima bem tranquilo, bem amistoso Coisas a menos É, temos aí um Brasil e Argentina pela frente pelas eliminatórias da Copa do Mundo E essa vai ser, obviamente, a temática do Game Carioca Você já sabe como funciona, perguntas e respostas, curiosidades E o quadro tradicional chamado Adivinha Aí Pra você de casa interagir com a gente, brincar com quem tá do seu lado Fazer aquela competição dentro da sua casa Então vamos hoje naquele esquema de revelar peças Vamos lá, vamos lá, começa aí Olha aí ó, todos os quadros ainda não revelados Vamos lá, primeiro a ser revelado Vai aparecer Tem Mar, vou chutar Se bem que não é esse... Quem é esse aí? Calma, peraí Só com a cinturinha, cinturinha aparecendo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho é um bom chute, hein Porque essa camisa é meio antiga É, pra dentro, ainda é outra vibe É, outra vibe, um negócio mais disciplinado Tudo bem, daqui a pouco a gente vai revelar mais Lembrando que o Adivinha Aí Ele é nota de desempate Caso vocês cheguem empatados Não vai, vai ganhar de novo Ah, tá bom Então tá, vamos fazer então o seguinte Primeira pergunta pra ver quem larga na frente no Game Carioca Valendo 10 pontinhos Qual foi o placar do último confronto entre Brasil e Argentina? Letra A, 0x0 Letra B, 1x0 Brasil Letra C, 1x0 Argentina Ou letra D, 1x1 Atenção, lousas viradas Tô inventando tudo, hein, gente D e C Será? Vamos ver quem acertou Letra A Começamos com um bom 0x0 Fazendo homenagem à resposta É porque eu já tô aprendendo Porque o Brasil do jeito que tá, meu amigo Eu acho que eu tinha que ganhar pelo menos meio ponto Por quê? Visto que eu acertei que era empate Não Eu só não acertei o placar Não, adianta Que era a pergunta É, eu acho que não colou Então segue 0x0, vamos ver aí Só pra constar o placar Para quem tá acompanhando É isso, 0x0 para Sadoc, 0x0 para Agatha Vamos para a segunda pergunta Quando foi a última vez que os dois países se enfrentaram em uma Copa do Mundo? A 2002 não foi 82 B 80 Vocês estão competindo Não dá dica pra ela 86 Olha lá Tetra C 90 E letra D 2002 Eu ia chutar 2002 B e B Será que eles acertaram? Vai Eu acho que erraram Foi 90 Aquele gol do Canidia Claro Maradona deu o passe Você lembra do Canidia? O Canidia Foi um golaço Foi um belo gol Que era pra ter, né Dado uma falta ali no Maradona E não deram Mas beleza 0x0 no placar O público tá ganhando da gente Com certeza Quem tá jogando com a gente Galera em casa tá participando também Já que o Sadoc chamou a galera de casa Vamos para mais um adivinha aí Mais um Uma coluna ali sendo revelada Tudo bem Olhem pra cá, vocês Bota na tela, João Agora olhem pra lá Ih, já sei Aí, ó Camisa antiga É o Ronaldo Ronaldinho Mantém o Ronaldinho Gaúcho? A próxima eu vou mudar Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno Isso Então beleza, tá certo A galera de casa também pode interagir Já viu que a camisa é meio 98, 99, 2000 É, óbvio É por ali, né Você lembra Você tinha uma dessa Você falou Isso Na Copa Exatamente Daqui a pouco a gente vai falar De memória de Copa do Mundo Sobre o Brasil e Argentina Tá bom Mas tem mais uma pergunta Para ver se o Zero sai do placar Tô muito nervoso Bora, vai Sou muito competitivo Agora é verdadeiro ou falso? O ídolo argentino Maradona Marcou apenas um gol em cima da seleção brasileira Jogando pela Argentina, lógico Letra A verdadeiro ou letra B falso? O Ágata falou o verdadeiro Alguém vai acertar O Zero vai sair do placar O Zero vai sair do placar Gente, que terror É o mais importante Vamos ver então quem acertou? Verdadeiro ou falso? Pum Tá, 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 tá A mamacita Olha aí, a Ágata Verde lá Inacreditável Inacreditável Um gol só o Maradona Tô meio pássimo com isso Ah, que isso E ainda fala que o cara é melhor que o Pelé Nunca Não é melhor nem que o Tiquinho Soares Calma Calma Tô brincando Calma Aproveitar pra gente falar um pouquinho Bota o placar primeiro aí pra gente ver Tá aí, ó Saiu do Zero Dez pra Ágata Zero pro Sadoc Tem muita coisa ainda pela frente Fique tranquilo Obrigado, você verá isso Mas a gente pode conversar um pouquinho sobre seleção brasileira Eu queria perguntar pra vocês sobre Neymar Porque todo mundo aqui acompanha a Copa Principalmente no momento de Copa do Mundo Ainda dá pra gente ver o Neymar sendo o cara da nossa seleção Vocês acham que aos pouquinhos tá passando a fase Neymar Você, eu vou Quem sabe Eu acho que já passou A fase Neymar É mesmo Eu tô na fase Vini Júnior Já não tem mais espaço Acho que ele já se machucou muito Já lesionou A gente já criou muita esperança O brasileiro já veio Já tem algumas Copas de Essa é a Copa do Neymar Essa é a Copa do Neymar E aí A última Copa Quando não foi a Copa do Neymar Eu falei Ah, não dá mais Ele é assim Óbvio É um jogador que faz muita diferença Total Mas a Copa ser dele Acho que não Era pra ser essa última do Catar É E foi a do Messi, né? O Sadoc Foi, foi muito bem, inclusive Eu acho que ele não Não vai ser mais a dele também não Um grande jogador Tem um monte de polêmica em relação a ele É um bom Promoted Fashion também, né? Mas Acho que o grande nome Tem que vir outro também, né? Tem que renovar Infelizmente Vini Júnior Pode ser esse cara Incrível Sabe construir lago Como o Neymar Isso aí A gente pode cortar Pra não dar problema Isso aí Vai de novo Do Vini Júnior Tava indo bem Do Vini Júnior Calo social Tava ótimo Não, a gente não precisa ser time Neymar Mas e aí Vini Júnior tem cancha Pra poder assumir esse papel de protagonista? Principalmente porque quando a gente tem uma força muito grande do que vem extra-campo E ele sofre muito na Espanha Eu acho que isso dá mais força, né? Então ele vai pegar tudo isso que ele sofre e botar dentro de campo Vai ser um grande jogador Vai ser o nome da Copa Eu acredito nisso E vai calar todas essas pessoas da Espanha Eu acho A gente falou, lembra no último Game Carioca Sobre o Zico, sobre ídolo Se ele é ídolo Eu acho que o Vini Júnior Hoje tá carregando muito esse papel De fora de campo Foi o que o Sadoc falou Ele traz algo social Ele tem um instituto Que investe demais em educação Aqui em São Gonçalo Então eu acho que ele tá Tá trazendo muita coisa junto com ele Vai além do futebol, né? Ou seja, a gente é team de Team... Vini Júnior Vini Júnior Total, maravilha Vini Júnior Se quiser chamar a gente pra festa Chama, chama, com você? Não, a gente A gente, a gente A gente, é isso E a gente vai botar mais uma pergunta do Game Carioca agora na tela Será que eu vou saber alguma? Quantos gols Lionel Messi marcou pela Argentina contra o Brasil? Letra A 3 B 4 C 5 Ou D7 Essa é fácil, hein, Sadoc? Ah, tu sabe? Quem foi que fez essas perguntas? Não tem o menor sentido Ai, cara, eu queria valer isso na semana passada Não tem sentido, gente Esperou D pra Agatha C para o Sadoc Acho que alguém mexeu no placar Vamos ver Pô, até que enfim Para os entrevistados aqui Pra galera de casa que chegou agora Que tá pela primeira vez com a gente no Game Carioca Por favor, sejam bem-vindos Você pode brincar com a gente Torcendo ou por Agatha ou por Sadoc A gente vai colocar 10 palavras ao longo da história deles Eles precisam encaixar essas palavras ali no meio da história Fechado? Fechado E o tema vai ser, obviamente, Brasil e Argentina Vamos ver, vamos ver Vinheta Atenção, Agatha Meirelles Prepare-se para falar de Brasil e Argentina Começou Expectativa para o jogo entre Brasil e Argentina Rivalidade histórica Mas eu tenho certeza que vai ter um golaço do Messi O Brasil vai chegar junto Porque a gente tem o adesivo de campeão Já colado no braço Não tem jeito A pegada é essa Brasil, malandragem Cuidado Mas tem que ter cuidado Porque não dá para entrar de salto alto Porque a zaga da Argentina é muito forte Então duvido que a gente consiga fazer o gol Mas vai que sai Chuveiro No final das contas No chuveiro vai estar todo mundo comemorando Tirando, arrancando fora Porque o ponteiro do relógio já marcou o segundo tempo É gol do Brasil O esquilo está passando Está todo mundo dando o esquilo Não, é gol Parou 49 Acabou, não Dá o ponto Pelo amor de Deus Eu nem sério para isso O esquilo passou no bestiário Está valendo, Sadoc Fale, por favor, sobre Brasil e Argentina Eu acho que a gente vai tomar uma lapada Porque a trave vai impedir o jogador de fazer o gol A Argentina é muito melhor O chute do Messi é bom demais Brigadeiro Comer um brigadeiro antes do jogo Dá aquela anestesiada Bateu no polegar É mão É falta Não pode Continua? Ah, eu continuo E aí a gente Vai? A Argentina vai ganhar no Brasil Ventilador Tem um ventilador que dá uma aliviada Porque está muito calor 60 graus no Rio de Janeiro Jogando no Maracanã Não pode ter reclamação O juiz vai ficar bolado Vai ficar com o atacatão vermelho Está com calor Vai na torneira Liga água Passa na cara Atacante da Argentina É bom demais Vai dar uma chapulhada Mesa Só não pode pegar na mesa Vai lá na mesa Depois Dá uma arrangada O crocodilo aparece É aquela jogada Que destroça o jogador 37 Não tem sentido Nenhum O crocodilo Está junto com o esquilo Que está aí o placar Na tela Porque esse jogo Valia 20 pontos Eu virei? Valia 20 pontos Então você está Indo a 30 contra 10 da Agatha Ok? É não Tu já estava na frente Ah não Estava 10 a 10 Agora 30 a 10 Para o Sadoc O Sadoc falou que estava com calor Então vamos fazer o seguinte Ele vai pegar uma água Você de casa pode fazer a mesma coisa Vai ter um break rapidinho Daqui a pouco a gente está de volta Com mais game carioca Aqui na tela da Mande Segura aí que está divertido Game carioca de volta Na tela da Mande Para a reta final do programa Segundo bloco rolando E definições vão ser feitas Aqui no nosso game carioca Fechado? Vamos ver se a Agatha Vai seguir com a abraçadeira Ou se o Sadoc Vai tirar a Agatha Do nosso game carioca Ela já está dizendo Que ia ganhar o último jogo Vamos a mais uma pergunta Para acalorar ainda mais Essa disputa Quem é o maior artilheiro Na história do confronto Entre Brasil e Argentina? Letra A Romário Letra B Messi Letra C Batistuto Ou letra D Pelé Agatha foi na bola de segurança Foi Na dúvida sempre Pelé E isso é básico na faculdade Você tem uma questão certa Que você faz O Romário fez mais Será que foi o Guaxim? Vamos ver quem acertou Bola de segurança Baseado em que Tem o Pelé e o Romário E a gente Bola de segurança O Pelé é bola de segurança Oito gols marcados Na história do confronto É o maior artilheiro Nada pessoal Mas assim é o Pelé Nesse momento A gente vê no placar aí O Sadoc está um pouco Aborrecido Desestabilizou ele Mexiu com ele O Sadoc com 30 pontos Ainda na frente Essa valia 10 pontinhos Agatha indo a 20 Jogo bem equilibrado Estou que nem o Botafogo Estou equilibrado Cuidado Dando esperança Daqui a pouco No final Estou muito polêmico Bora ver então Mais uma pergunta Para ver se Ou abre mais placar Ou empata Quem marcou o gol Da vitória da Argentina Em cima do Brasil No último confronto Realizado no Maracanã Letra A Messi Letra B Di Maria Letra C Álvares Ou letra D Agüero A, B, C ou D Dessa vez Marco Sadoc Bota aí na tela Desde o jogo Deixa o Di Maria passar Olha aí Vai Di Maria Vai Di Maria Vai Di Maria Vai Di Maria Vai abrindo vantagem Só que pode matar Calma Porque sabe o que vem agora? E o jogo da Mímica Tá aí O Marco Sadoc Tá aqui do meu lado Vai começar o jogo da Mímica Por favor Mostre na câmera 2 Pegue um papelzinho E vambora Tá valendo Chega ali pertinho Pode chegar pertinho Isso Deu leitura Pode trazer pra cá Pode vir aqui pro meu lado Pode vir Vai logo 10 Camisa 10 Messi É isso É 10 da manhã Não posso falar palavrão Pega outro papel Vai São 4 O tempo tá valendo Vai, pode trazer Vai, vai Vem, vem, vem Oi, pode trazer 10 Mas o Messi já foi Do Brasil Neymar Outro Pra trás Vem, vem, Sadoc É isso Richarlison Cabelo enrolado Ronaldinho Gaúcho Vem, vem Isso Excelente Vem, vem, Sadoc Tá aí Tá bem Agora sim Focô É isso Sadoc Fala muito Fala muito aqui Pode Aqui 100 1 0 0 1000 Gols Pelé Além do Pelé 1000 Gols Bastinho Romário Romário Isso aí Só mais esse nome Tá indo bem Calma Focô De novo Todo mundo É 10, amigo Só tem É o time de 10 É 10 10 Muito alto Não nesse sentido Muito dinheiro Muito 10 Ronaldo Fenômeno Neymar Richarlison Nini Jr Não Aqui, ó Muito antigo Falta Thiago Silva Golheiro Golheiro Não, não, não Não Aqui, ó Pegou Pegou de mão 10 10 Só pegou de barriga Não joga mais no Brasil Lá fora Eu sei, entendi Não joga lá fora Doni não acordou Vai a palavra, amigo Roda que se for Eu Adore Marcos 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 Mar, Mar, Mar Marquelo Mar, Mar, Mar Mar, Mar Mar, Mar Vente, Esquilo Ronaldo Não pode Vente, Esquilo Ah, não sei, você quer chegar Você já tá, você já tá Mar, Mar Roedor Rato Mar Mar Mara Mara Maradona Bom, tempo da Agatha 3 minutos e 42 Foi um bom tempo O Sadoc se esforçou Suou a camisa literalmente Para fazer a gente Agora vamos ao contrário Vamos embora Ágatha, sua vez Sadoc, você tem que fazer em menos de 3 e 42 Fechado? Depende dela, né Fazer uma boca Depende Vamos lá, tá valendo Ágatha, pode começar Mostra lá na câmera 2 pra galera de casa Oi Vou te ajudar Vai, tá valendo Fora do Brasil Argentino Argentino De Maria Que isso Baseado em nada Bora, bora, bora Que eu vou ganhar Baseado em nada Oi, deu a leitura Pode trazer Rato Ah, Ronaldo Já falou Ronaldo? Ronaldo, ela fez o dente Nem vi, cara Deu nem tempo de ver, cara Excelente Tempo recorde Brasileiro Camisa 10 Ronaldinho Gaúcho Romário Sei lá, gente Neymar Neymar Pela bola dona Menos de um minuto, cara Teremos um tempo recorde Não, estamos querendo roubar Foi Brasileiro E ri muito E muito Engraçado Gargalhada Gargalhada Que que é isso, Ágatha? Que que é isso, Ágatha? É Para de palhaçar Se quer bater recorde Vai pra palavra Cabelo Não, não Cabelo K K Brasileiro começa com K K Já falou Brasileiro Cabelo K K K Ele falou K K Ficou Ficou complicado Para a concorrência Até porque Marcos Sadoc Abre o placar De lavada Agora 60 a 20 Mas calma Tem coisa Se pode virar ainda Tem Segura E tem como você De casa também Participar com a gente Não adivinha isso Tá sentindo falta Sentindo Cadê o adivinha Os caras esqueceram Não esquecemos não Vem mais uma dica Agora na sua tela Olha aí pra lá Virou pra cá Aí ó Apareceu mais uma lacuninha Aí ó Agora tá meio que certo Que é o camisa 10 Porque apareceu no short Não tinha aparecido ainda Ah, então eu vou no palpite Do Sadoc Não, mas você não pode copiar ele Mas eu acho que o Ronaldinho Dá o jeito Você acha que ele vai acertar? Acho que você acertou Baseado em Ponte Vozes da minha cabela Eu tinha certeza Mas assim Ele falou meio 98 99 2000 Já tô um pouco confuso Mas eu vou manter O meu chute Vamos pra mais uma pergunta Do nosso game carioca Vai Quem fez mais gols Pela seleção brasileira Contra a Argentina Falando no Bastille É uma das opções Letra A Ronaldo E letra B Romário Quem fez mais gols Pela seleção brasileira Enfrentando os irmãos Atenção Virou Ah, Sadoc B Agra Saudade foi de Ronaldo Ágata de Romário Vamos ver Que acertou Valendo das pontes Na moral Hoje é meu dia 70-20 Ainda dá De repente dá Vamos ver Será que dá Eu acho que não Eu vou levar essa bracadeira pra cá Não vai entregar a bracadeira Mas pode ser alguma Eu sou o dono da bola É meio dia Dono da bola Segura a sexta Aquela que não sabe perder Acabou pra ela Leva a bola pra cá Leva a bola pra cá O copo é meu A bola é minha Bom, antes da gente entrar no que aconteceu nesse lance Que também é um trecho bem legal do nosso programa Bater um papo sobre Exxon Porque pode ser que o Brasil chega pressionado Igual chegou em 94 Tinha sido tri em 70 E aí foi campeão em 94 E vai acontecer a mesma coisa agora Ele entra nessa Copa de 26 No último título em 2002 24 anos se passaram Onde é que a gente se perdeu? Será que não respeitam mais o Brasil como era antes, Sadog? Ou falta mesmo um cara tipo Ronaldo Tipo Romário Porque a gente já está caindo sempre em quartas de final E aí? Eu acho que o investimento desde a base E ter um futebol bom no Brasil E a gente conseguir mostrar isso Tudo é exportado muito rápido E aí fica cada um num canto A gente não tem uma identidade Se você for perceber esses jogadores Essas seleções Que estão muito bem nos últimos anos Elas continuam jogando Claro, vão pra outros países Mas estão ali próximos Principalmente as europeias Eu acho que isso é um problema pra gente A gente não consegue se entrosar Parece que cada um joga de um jeito E a gente sempre fica Porque a gente é otimista Gosta de ver o copo meio cheio Mas o Exxon vem Então, isso que você falou é interessante Porque a gente veio até o 7x1 Acho que com muita certeza De que o Brasil ia ganhar Aquela ia Aquela ia E aí no 7x1 a gente deu uma amenizada Mas na copa seguinte a gente já tava de novo Agora o Exxon vem E aí na última copa a gente tava de novo O Exxon vem Assim, eu sou brasileira otimista Eu acho que o Exxon vem Mas a realidade Se a gente for analisar futebol Eu acho que tem outras seleções Que estão bem à frente da nossa Não é que o Exxon tava? A gente é um pouco iludido e emocionado É Resenha de qualidade Mas chegou a hora do que aconteceu nesse lance Pra galera que não conhece o quadro A gente vai botar uma jogada Vai parar lá no meio Vai dar opções do que aconteceu Na sequência do lance Vocês precisam adivinhar A galera de casa também pode brincar E vai ser o primeiro agora Pra vocês adivinharem Fechado? Fechado Vamos lá Aí o Brasil e a Argentina Lógico, 1999 No Beira Rio e Porto Alegre O lançamento foi feito Aí ó Atacante da seleção brasileira O Ronaldinho de frente Pro goleiro argentino O que aconteceu Neste lance As opções na tela Nesse momento Letra A Ele driblou o goleiro E fez o gol Letra B O goleiro defendeu E gol no rebote Letra C Chutou cruzado E gol Letra D O goleiro fez pênalti Perdão O goleiro cometeu um pênalti Foi? Aí ó Girou De Sadoc A Agatha Vamos ver se eles acertaram É É um combinado aqui Aí ó Vai ter o lançamento de novo Não agora O Ronaldinho recebeu Vai bater O goleiro pega E no rebote Rivaldo faz Para a seleção brasileira Acho que era B Era isso B O goleiro defendeu E gol no rebote Tá aí Valia 20 pontos Ninguém concluiu E com isso segue o placar inalterado Em 70 para Sadoc 20 para Agatha E tem mais um O que aconteceu nesse lance No game carioca Bota na tela aí pra gente Também o Brasil Argentina No Maracanã 1998 Olha aí O que que aconteceu Parou a jogada O placar de Argentina Entrou na área Vamos ver as opções A Cruzou e gol da Argentina B Sofreu um pênalti Letra C Chutou direto pro gol E foi gol E letra D O goleiro da seleção brasileira Defendeu Vamos lá Tirou Cadê Letra C Letra C Para o Sadoc E letra B Para a Agatha Será que o Sadoc Acertou Será que a Agatha Diminuiu o placar Vamos ver Sequência da jogada Mistoso Antes da Copa De 98 Olha aí Direto pro gol Marco Sadoc Acertou 90 a 20 Foi 1 a 0 A gente Cara João Tá roubando pra ele Não tô Não tô Juro que não tô Tô igual o Cag Olha aí Na tela Chutou direto Gol Marcação Para provar Que 20 pontinhos Foram pra conta De Marco Sadoc Vamos botar aí o placar Temos um novo campeão Do game carioca Você vai ter que desapegar Dessa E ela foi embora Sai fora Volta aqui Antes de você passar Na cerimônia Abraçadeira Hora da gente Revelar Que fez O craque misterioso Do adivinha aí Que vocês falaram Ronaldinho Gaúcho Ela me copiou Ela copiou Chegou a chutar Um Ronaldo Fenômeno Rivaldo Grande Rivaldo Muita gente fala Que naquela Copa de 2002 Os holofotes todos Ficaram em Ronaldo Fenômeno Mas ele foi determinante Pra gente ser penta Você não me tenta De botar Rivaldo Na mímica Da série Bom Chegou a hora da cerimônia Primeiro agradecer A Agatha Por tanto tempo estar aqui Já tava até cortando câmera Já tava Sabendo tudo É Sabendo tudo Sobre o cenário Aqui do Game Carioca Obrigado Foi um prazer Você é uma pessoa incrível Que brilha na Band News FM E também no Brasil Urgente Se todo mundo quiser acompanhar Seu trabalho Seu Instagram Por favor Pra galera Agatha Meirelli Ou na Band News FM 90.3 Todos os dias 9 horas da manhã Ou então 4 horas da tarde Tela da Band Saduak Por favor receba A sua braçadeira de capitão E vencedor do Game Carioca A academia melhor no meu braço Você tem alguém? Já tem Já tá marcado Com certeza Quem você chama Cara Ele chegou de salto alto Cara Ele já veio prevendo vitória Por favor Posso falar? Por favor Yasmin Baixu Yasmin Baixu Apresentadora do Jornal do Rio Gostei Gostei Tá aí bacana Vamos nessa então Sadok Verso Yasmin Baixu Você que acompanha o trabalho Da Yasmin Nossa querida E a Yas Aqui no Jornal do Rio Vai poder acompanhar também No Game Carioca A derrota dela Aqui no Game Carioca E não Mas a Yasmin estuda Ela se empenha Vai ver Yasmin está no trabalho Sadok Obrigado mais uma vez Aproveita também Vende o seu peixe Onde é que a gente encontra Mais do seu trabalho Aqui na Band Sadok Obrigado mais uma vez O desafio que você já fez Para a Yasmin Ela está mais do que convocada Exato E venda o seu peixe Para a galera que gosta Do seu trabalho Onde a gente encontra mais De Marco Sadok Aqui na Band É isso Todo mês de novembro A gente tá no mês de novembro Eu tô à tarde Então eu tô no Brasil Urgente Com o da Tena Jornal do Rio com a Yasmin E o Jornal da Band Então eu tô sempre Nessas reportagens Normalmente eu tô de manhã Acordo cedo Tô nas notícias aqui de manhã Então Marco Sadok Com o dois S É o meu Instagram E agora o vencedor Do Game Carioca Boa, tá aí Com toda a humildade É, subiu um pouquinho Um pouquinho Mas tá tudo certo Bom, agradecer a vocês Que ficaram com a gente aqui também Dando essa audiência maravilhosa O Game Carioca Deste domingo acabou Te espero domingo que vem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau